Olha só o que a vida fez comigo Quem me olha hoje nem me reconhece Olha só o que a vida fez contigo Quem te olha hoje até se entristece Todo mal que nós fizemos um pro outro Foi não aceitar os teus e os meus defeitos Mas se a gente conversasse mais um pouco Com certeza o amor daria um jeito Você já vai longe e eu aqui distante Só vivemos alegrias do passar Se juntos somos como dois gigantes Então por que estamos separados? Acredite o nosso amor não se perdeu Foi a sombra da inveja que escondeu Mas eu sei que a luz dessa paixão vai acender E fazer brilhar de novo eu e você Sei que vão dizer que o nosso tempo já passou Mas em nós o sentimento não se acabou Sei que vão julgar, tem sempre um juiz Quem não sabe amar, não quer ver ninguém feliz Olha só o que a vida fez comigo Quem me olha hoje nem me reconhece Olha só o que a vida fez contigo Quem te olha hoje até se entristece Todo mal que nós fizemos um pro outro Foi não aceitar os seus e os meus defeitos Mas se a gente conversasse mais um pouco Com certeza o amor daria um jeito Você já vai longe e eu aqui distante Só vivemos alegrias do passado Se juntos somos como dois gigantes Então por que estamos separados? Acredite o nosso amor não se perdeu Foi a sombra da inveja que escondeu Mas eu sei que a luz dessa paixão vai acender E fazer brilhar de novo eu e você Sei que vão dizer que o nosso tempo já passou Mas em nós o sentimento não se acabou Sei que vão julgar, tem sempre um juiz Quem não sabe amar, não quer ver ninguém feliz Acredite o nosso amor não se perdeu Foi a sombra da inveja que escondeu Mas eu sei que a luz dessa paixão vai acender E fazer brilhar de novo eu e você Sei que vão dizer que o nosso tempo já passou Mas em nós o sentimento não se acabou Sei que vão julgar, tem sempre um juiz Quem não sabe amar, não quer ver ninguém feliz Olha só o que a vida fez comigo